E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu com o amor Do córner amarelo Ele que é da equipe careca MMA Team Com 54, 59 quilos e 400 gramas Com 9 vitórias e 2 derrotas 1 metro e 76 de altura 26 anos Especialidade luta livre Tiago Crilo No córner verde Ele que é da equipe Team Nogueira Com 58 quilos e 800 gramas 6 vitórias 1 metro e 72 de altura 19 anos Especialidade Gil Cicso Muay Thai Alan Gomes E o árbitro central é Andrea Bottino É o allele Despecialidade de todas as regra Serão barra e as instruções Proteja o estudo Toque a chuva Fora Fala 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 Fora Fala 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 Pronto, luta! Solta o braço, Alan, solta o braço Solta o braço, moleque do olho Solta o braço, moleque do olho Solta o braço, moleque do olho Isso! Um minuto! Pesa! 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 Vai em cima! Isso! Isso! Vai em cima! Isso! Vem com a outra parte! Ele grita! Isso que continua acontecendo! Isso! Ajoelhar mais a cara aí! Mas tranquila! Isso! Boa! Levanta o melhor! Ele agora lá! Isso! Pega a lua na terra! Pega a lua na terra! Pega a lua na terra! Sem trabalho aí! A cabeça na frente mexeu aí! Pega a lua na terra! Pega a lua na terra! Pega a lua na terra! Pega a lua! Tá esgrimado! Tá esgrimado! Tá esgrimado! Passa a perna e derruba! Pega os galerês 3 A escrimon quebrou a coluna 3, 2 Rota a perra e vamos 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 Vamo lá, vamo lá Isso! Três minutos e meio de luta, hein? Quedo aqui! Olha isso, olha o isso! Olha a base, tira a base! De lado! Sem mão na grade, sem mão na grade Não força o braço, tá? Vamos trabalhar a luta! Vamos trabalhar a luta! Isso! Outro, um soco direto! Boa! Isso! É isso aí! Tá em base! Tem um minuto pra você trabalhar aí, meu filho! Tem um minuto! Tá aí ele não levanta mais nada! Isso! Bate aí! Bate! Boa! Tem 45 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! Tem um minuto pra você trabalhar! Isso! Bate! GOOOOOOOL! Tem um minuto pra você! Tem um minuto pra você! Tem um minuto pra você! Boa! É porque eles estão no meu tempo! Perfeito! Tá num minuto pra você trabalhar! Perfeito! Éligtivo! Doelho! Éligtivo! Ele tem um minuto pra você pak. É uma ً. G çal purpose! Tombelh p physiological! Põe o joelho e cai na boca, põe o joelho Põe o joelho e cai na boca, põe o joelho Põe o joelho e cai na boca, põe o joelho Põe o joelho, 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 põe o joelho Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar aqui! Vamos sentar aí! Vai virar! É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.